Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é, agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira! Marra, rapaz. Tenha paciência. Olá, ouvintes. Faltam 11 dias para chegar o dia 6 de outubro, que é quando termina o pleito eleitoral e nós vamos ficar sabendo, na noite desse dia, quem será o prefeito que vai comandar os destinos de Iguatu pelos próximos quatro anos. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui com todos vocês, tá? Eu queria falar sobre, já que está todo mundo falando sobre fake news e fake news é mentira, eu queria falar sobre mentira, né? Sustentar uma mentira dá um trabalho imenso. Quando um político escolhe esse caminho, ele precisa manter uma rede de justificativas, desvios e contradições. Cada vez que a verdade ameaça aparecer, é preciso criar mais uma camada de engano, um em cima da outra, tentando encobrir a mentira. O que torna tudo ainda mais complicado e arriscado. Não basta contar uma mentira, é necessário alimentar a narrativa, lembrar do que foi dito, evitar deslizes e, o pior, convencer os outros a acreditarem. Se gasta muita energia com isso. No mundo da política, esse esforço se torna ainda mais evidente. O tempo que poderia ser dedicado a construir propostas, dialogar com a população e resolver problemas reais, acaba sendo gasto em desculpas, em tentativas de encobrir os fatos, em se esquivar de perguntas difíceis. E a verdade é que, por mais que se tente, uma mentira sempre cansa. Olha que cansa mesmo, tá? Ela desgasta, fragiliza, fragiliza a credibilidade e, no fim, quando o engano é revelado, como inevitavelmente vai acontecer, o trabalho de manter essa fachada cai por terra, levando junto a confiança que o político uma vez teve. Manter uma mentira não é apenas cansativo, é insustentável. Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. E o que resta vai ser um rastro de desconfiança ou arrependimento, tanto para o político que mentiu, quanto para o seu eleitor que acreditou. O problema é que essa estratégia de disfarçar apoios não apenas coloca em dúvida sua transparência, mas também engana o eleitor que acreditava estar votando em uma proposta de renovação. Ao tentar maquiar uma relação tão evidente, o político trai a expectativa de quem deseja mudanças reais para Iguatu. Isso reforça que, por trás do discurso de novo, estão as mesmas práticas e alianças políticas que já causaram tantos danos à cidade. O fato político, é claro, não há novo, quando se mantém alianças com gestões passadas que foram rejeitadas e estão sendo rejeitadas pela população. Infelizmente, por vezes, para se tentar manter uma mentira, se realizam ataques a quem tenta mostrar a verdade. E o alvo dessa vez, pelo jeito, é o Sá, que fala sobre essas ligações perigosas há muito tempo, mas que só agora começam verdadeiramente a incomodar. Aí, de repente, parece que está fazendo sentido. O Sá entendeu o ditado antigo, que diz que ante só do que mal acompanhado, ou diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas temos também uma outra situação, que é o cantar das sereias. E o Sá, por muito pouco, não caiu na mesma vala, acreditando que seria esse o preço a pagar para tentar levar o seu projeto adiante. Agora, ao perceber que sem estar atrelado a ninguém, que ele se transforma na opção onde até agora se mostra o único player com condição de crescer exatamente por não estar ligado a nada que ele fala sobre os 30 anos de Iguatu andando para trás. Ou seja, o mais velho é o novo. Mantenha a coerência. E isso está tirando o sono de quem já acreditava que estava com a taça na mão antes mesmo de terminar o jogo. Ele só acaba dia 6, depois que a última urna foi fechada e apurada. Atacar a verdade é parte do esforço de ter que sustentar uma mentira. Mas a história nos faz lembrar do papel da imprensa na destruição disso. Eu lembro da relação Fernando Collor e o seu tesoureiro Persefarias, que acabou com o impeachment dele. O Walter Gates, que é o presidente Richard Nixon, nos Estados Unidos, em 1974, que acabou renunciando para também não sofrer o impeachment. O escândalo Irã contra, lá com o Ronald Reagan, que é o ator que virou presidente em 1986, estava vendendo arma para o Irã e com dinheiro sustentando outra guerra. Escândalo das armas de destruição em massa, criados por outro presidente, o George W. Bush, nos Estados Unidos, em 2003, que resultou na invasão do Iraque, que todo mundo assistiu pela televisão. Na realidade, era uma grande mentira, o que eles queriam era o petróleo do país. Teve o Panama Papers, em 2016, que líderes mundiais se envolveram em lavagem de dinheiro e foram expostos. E, para fechar, o caso Clinton, Bill Clinton e Monica Lewinsky, em 1998. O presidente negou publicamente, jamais toquei nessa senhora. Porém, quando as provas surgiram, e tinham vestido com essas provas, o Clinton foi forçado a admitir o caso. Não existem segredos na política. Existe memória curta do eleitor. Mas essa parte cabe a nós, da imprensa, e aos bons historiadores, mostrar que um erro pode se repetir e sempre haverá alguém prestando atenção para contar a versão como, de fato, sempre foi e que tentaram esconder de você. E a gente paga um preço alto por isso. Vocês não têm ideia. É aquele ponto fora da curva, por vezes fruto da ambição do poder de não escutar e de não escutar o que gritam seus valores, que mostram que a tentativa de vitória a qualquer preço sempre tem um custo que não se pode pagar. Pois é. O da vergonha é de esconder uma mentira e o pior, acabar sendo descoberto. A política adora uma mentira, mas é o povo que aponta o mentiroso. Nem sempre acontece. Mas o eleitor, quando pode, se vinga toda vez que tentam enganá-lo. A verdade sempre aparece, nua e crua. É assim que funciona. Então, prestem muita atenção aos sinais. Até o dia 6, muita coisa, muita surpresa pode aparecer na nossa frente. Marra, rapaz. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Eu queria fazer essa reflexão para que você, eleitor, e os políticos, de uma certa forma, botassem os pés no chão, a cabeça no ar e fizessem a coisa certa. Porque não existe um jeito certo de fazer algo errado. Marra, rapaz. Até amanhã. Esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Tchau, pessoal. Pra frente, Sucupira!